Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode acompanhar conversas como essa todas sextas, 8 horas da noite, pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje nossa conversa é com o diretor de cinema Luiz Bolognese, que acabou de lançar o documentário A Última Floresta, gravado em uma aldeia Yanomami. O roteiro do filme foi feito em parceria com o líder indígena Davi Kopenawa e explora temas como a luta contra o garimpo ilegal, a preservação da floresta e a mitologia Yanomami. O relacionamento com o Yanomami durante algumas semanas foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. E a minha equipe faz o mesmo relato. Eles não tentam controlar o futuro de uma maneira excessiva. E isso cria algumas consequências imediatas muito interessantes, que é eles estão muito presentes no aqui e agora. Eles estão muito vivos no momento. E isso faz com que eles façam as coisas mais bem feitas que a gente. Eles conseguem tecer, cozinhar, caçar com uma calma, ou mesmo ser atores de filme, com uma presença, com um foco que nenhum ator ou atriz branca que eu trabalhei consegue entregar. Porque ele está disperso. A motivação de fazer A Última Floresta tem um estupim no longo prazo e no curto. Eu vou falar rapidamente do longo prazo. No longo prazo é um encantamento que eu tenho há muito tempo, desde a juventude, desde a época do colegial, um fascínio que eu tenho por conhecer como são, como era, como pensam os povos nativos, os povos originais, que a gente chama de povos indígenas, que estavam no que a gente chama de Brasil, hoje, antes dos europeus chegarem. Então, eu estudei antropologia na USP e esse encantamento foi crescendo, mas ele não se deu apenas no campo intelectual. Além de eu aprofundar o meu conhecimento, por entender que a gente sabe muito pouco, apesar de termos quase todos nós, a maioria dos brasileiros, segundo estudo, 70% dos brasileiros têm herança indígena, têm antepassados indígenas. Eu sei que eu tenho, minha bisavó era indígena e a grande maioria tem. A nossa cultura é marcada por isso, mas eu acho que a gente ainda tem muito para aprender na medida em que o que me encanta é que esses povos todos, que eram cerca de mil nações no que é hoje o Brasil, hoje são aproximadamente 200, mas ainda são, eles desenvolveram ao longo de milhares de anos uma tecnologia, uma ciência, uma filosofia que a gente ignora, que era capaz de prover, num modo de vida bastante coletivo e solidário, fartura de carboidrato, proteína, fartura metafísica, filosófica, mitológica, religiosa, em certo sentido, num ambiente de muita coletividade, num ambiente em que as civilizações da floresta, elas são consideradas sociedades contra o Estado, portanto, sociedades anarquistas, são as grandes civilizações anarquistas do planeta. Há dispositivos dentro das sociedades indígenas, americanas, que são construídos ao longo de centenas de anos para evitar a formação do Estado. O próprio modo circular de viver, há estudos que mostram que isso é o impedimento de privilégios e vértices, vértices aponta para privilégios, então é tudo circular, o cacique, o líder, não mora num lugar melhor que os outros. Então é uma espécie de... Não é um comunismo, mas ele tem valores do pensamento utópico do Marx, por exemplo, que foram desenvolvidos durante centenas de anos, e é muito interessante. A maneira coletiva como eles educam crianças, a noção de negar a propriedade privada, a noção de negar o feitiço da mercadoria, tudo isso me encanta. Então eu desenvolvi um trabalho intelectual e o meu cinema se aproximou desse universo de descoberta. Quero descobrir isso, quero aproximar. E o que eu entendo, quero traduzir através do cinema para os não indígenas poderem conhecer para além dos preconceitos que foram construídos. Isso no campo intelectual. E no campo afetivo, eu muito rapidamente deixei a universidade e o ambiente acadêmico e fui morar próximo dos indígenas. Então eu convivi com os Pataxó, no sul da Bahia, onde eu fui professor de crianças Pataxó. E foi muito rico. E depois, ao longo do meu trabalho, eu deixei o caminho acadêmico e desenvolvi o caminho artístico e tenho feito filmes que falam sobre isso. Então eu tenho um desenho animado, Uma História de Amor e Fúria, que é um desenho animado que eu dirigi baseado na mitologia do Pinambá. Depois eu fiz um filme Terra Vermelha com os Guarani Kaiowá, convivendo com ele. O filme Cinema Mbembe, o Cinema Descobre o Brasil, nós tivemos com os Craó, depois eu fiz o Espagé com os Paiters Suruí, que é um filme que faz uma denúncia e investigação do modo como a igreja evangélica tem entrado nas aldeias indígenas, destruindo a cultura deles, impondo a Bíblia e criando uma narrativa de que o que os pagés fazem é coisa do diabo, é demoníaco. Sejam seus cantos, suas flautas mágicas, seus rituais, suas plantas medicinais. E eu fiz um filme chamado Espagé, que relata num documentário esse processo violentíssimo, de desqualificação do pagé perpera por alguns pastores evangélicos e a reação dele, a resistência dele nesse filme. Quando eu estava fazendo esse filme, e aí vem a resposta do curto prazo que eu te falei, eu senti que esse documentário que eu fiz e que rodou o mundo e foi premiado em Belém, em Chicago, no Brasil e tal, ele tratava de uma comunidade em que o pagé está sendo destituído do seu poder. Quando eu estava filmando esse filme, eu pensei, eu preciso fazer o contrário, eu preciso fazer um documentário que mostre as comunidades aonde os pagés estão muito fortes, aonde os xamãs estão muito fortes, estão resistindo à igreja evangélica, estão resistindo ao capital e estão num processo de luta e resistência. É mostrar os dois lados. E quando eu pensei em fazer esse projeto, aí nasce a Última Floresta, porque daí eu conheci o Davi Kopenawa pela literatura e por entrevistas na internet e tal, sei que ele é um xamã da resistência, da luta, no território Yanomami, aonde ele é líder e xamã, ele não permite a entrada da igreja evangélica, ele até permite visitas, mas não a implantação de cultos, ele não autoriza. E ele também resiste à entrada do modo de vida capitalista, do fetiche das mercadorias. Por exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ele recusou o Bolsa Família. Quando o Bolsa Família foi oferecido, dizendo para a nossa sociedade indígena que o Bolsa Família vai tirar dos jovens o ímpeto de caçar. Ele não permite que os jovens da Yanomami caçem com espingarda. Ele ainda impõe, ele e as lideranças locais, que a caça seja feita com arco e flecha. Eles, claro, é um grupo indígena que pode se dar a este luxo, porque o território deles permite isso. Há outros grupos indígenas que não têm como recusar o Bolsa Família, porque eles não têm mais ambiente de caça, porque os ambientes, inclusive, de roça estão prejudicados pelo agronegócio, então eles precisam recorrer. No caso do Davi e do Yanomami, eles têm um território protegido e, portanto, ele fez essa opção. Aí eu decidi, então, fazer um filme sobre isso, mergulhar na floresta, porque eles vivem num lugar de dificílimo acesso, no coração da floresta amazônica, e convidei ele não só para ser o protagonista do filme A Última Floresta, mas para ser autor. Eu o convidei para ser roteirista comigo e definir que histórias a gente ia contar e como a gente ia contar. O relacionamento com o Yanomami durante algumas semanas foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. E a minha equipe faz o mesmo relato. O Macedo, técnico de som, o Pedro Marques, fotógrafo, a minha produtora, Carol Fernandes, a gente revê uma série de coisas e mexe profundamente com a gente. Já começa de chegar nessa área e não ter internet, não ter telefonia, não ter acesso ao Wi-Fi, a nada. Do jeito que nós estamos estressados e histéricos, te dá quase que uma crise de abstinência num primeiro momento. E num segundo momento você mergulha dentro de você mesmo, porque você tem uma outra relação com o tempo, uma outra relação com as informações. Você fica muito mais aberto e disponível a diálogo, a conversar, a ouvir histórias. Alguém que te convida e dizem que estão indo na roça, você quer conhecer a minha roça? Você tem mais motivos para ir, porque você não tem um Instagram para se distrair, você não tem redes sociais para ficar ali enfeitiçados, séries para assistir. Então, isso já nos disponibiliza de uma outra maneira para o tempo presente, para o aqui e agora. Isso já é muito rico. Além disso, no convívio com eles é muito rico porque a gente convive com um grupo, ali no caso eram umas 200 pessoas que moram no Maiano, uma casa aldeia, em que eles vivem de um modo muito coletivo. A produção econômica deles é coletiva, os processos educativos são coletivos, as narrativas orais, o conhecimento é passado todas as noites em pequenos grupos e através de falas que toda noite ou quase toda noite algum homem ou alguma mulher ia no meio da aldeia e fazia uma narrativa de mais de uma hora. Além disso, há um outro aspecto também que é maravilhoso que, convivendo com eles, nós, brancos, temos uma dificuldade de entender os indígenas e criamos uma série de imagens muito deturpadas sobre eles, que eles vão ao trabalho, que são vagabundos, que são preguiçosos, que não são inteligentes, que não sabem escrever. Foi uma cortina de fumaça que foi criada para justificar massacres, roubo de terras, estupro das mulheres e invasão. Quando você vive com eles e você os conhece, nada disso cola, eles trabalham muito, o tempo todo, é muito, os homens trabalham muito e as mulheres mais ainda, as mulheres trabalham mais que os homens. A gente também vê questões hoje que são transculturais, das demandas femininas de uma busca de harmonia, de uma relação desequilibrada, a gente também vê nas aldeias. As mulheres trabalham muito, por exemplo, elas cuidam da roça, elas cuidam das crianças, elas cuidam da comida e elas mantêm o fogo aceso a noite inteira. O caçador, o homem, ele dorme a noite toda na rede. A mulher, eu vi ela acordar constantemente porque a obrigação dela é manter o fogo aceso. E ela corta a lenha e busca a lenha e carrega a lenha nas costas. Os homens trabalham muito também. Às vezes, um branco chega numa terra indígena e vê 10 da manhã, 11 da manhã, o cara na rede, mas ele não sabe que aquele cara acordou 4 e meia da manhã, saiu na mata sozinho com um arco e flecha ou com uma espingarda, caminhou cerca de 30, 40 quilômetros, coisa que um branco não aguenta, ouvindo os barulhos da mata, fazendo tocaia para poder matar um animal, seja um macaco, uma capivara, uma anta, um tatu, que ele vai trazer, que vai alimentar a família dele, da sogra dele, muitas vezes dos irmãos da mulher dele. Então, eles trabalham muito. Fora isso, a gente nota que eles têm uma coisa que a gente não consegue entender, que é lindo, que é, eles acham uma loucura essa coisa que a civilização branca, eurocêntrica, criou, que é viver tentando administrar o futuro, planejar o futuro. Tudo nosso é com hora marcada, tudo nosso segue o relógio. Eles não conseguem entender esse projeto nosso de querer controlar o futuro. Para eles, o futuro é algo que vai acontecer, deixa o futuro acontecer. eles acham um processo falido e fracassado, essa neurose de planejar tudo, querer controlar tudo e administrar. Como é que você consegue administrar se vai chover ou não? Então, calma, se chover, você vai fazer uma coisa, se não chover, você vai fazer outra. Você combinou de fazer uma coisa, mas se, de repente, você estiver fazendo outra e estiver gostoso, você não vai fazer aquela primeira coisa e aquela pessoa vai entender que você não vai nem aparecer. Eles não tentam controlar o futuro de uma maneira excessiva e isso cria algumas consequências imediatas muito interessantes, que é, eles estão muito presentes no aqui e agora, eles estão muito vivos no momento e isso faz com que eles façam as coisas mais bem feitas que a gente. Eles conseguem tecer, cozinhar, caçar, com uma calma ou mesmo ser atores de filme, com uma presença, com um foco que nenhum ator ou atriz branca que eu trabalhei consegue entregar. porque ele está disperso, porque o ator, a atriz branca, mesmo grandes atores e atrizes que eu trabalhei, já está pensando no que ele vai fazer depois. E se esse filme fizer sucesso, aí eu vou andar no Capete Vermelho de Berlim. E isso impacta na cena, ele perde a concentração. Os atores e atrizes indígenas, eles são ali, eles estão ali só naquele momento, porque eles não estão focados no futuro o tempo todo, eles vivem o presente. Além disso, isso produz uma realidade com que eles têm níveis baixíssimos de estresse e ansiedade. Eu cheguei nesse lugar, nesse filme que tem essa abertura para o mágico, tanto para o sonho como para o mitológico, que eles têm o mesmo pé de potência narrativa quanto a realidade do dia a dia. Eu cheguei por escutar o Davi. Foi uma demanda que o Davi Kopenawa e o Yanomami trouxe. Ele falou, eu não quero fazer um filme, Luiz, que mostre os Yanomami fraquinhos, pobrinzinhos, coitadinhos, vítimas, porque nós não somos. Nós somos fortes no meio da floresta. Se alguém está doente hoje, é a civilização de vocês, que nem tinham o Covid chegado ainda, mas ele já dizia, vocês estão doentes, vocês estão matando as florestas, vocês estão destruindo os recursos hídricos, vocês estão destruindo o futuro dos seus filhos e netos. Nós não. Nós estamos cuidando da fertilidade do planeta. A gente mantém a floresta em pé. Então, eu não quero ser retratado como uma sociedade de coitadinhos, embora nós temos problemas e temos que falar dele. O nosso território está invadido por 50 mil garimpeiros que estão destruindo tudo. E o governo Bolsonaro, o governo brasileiro não cumpre a lei porque esse território é legalmente demarcado e não retira os garimpeiros. Eu quero falar sobre isso, mas eu não quero fazer um filme que só mostre Yanomami doente na rede, porque nós não estamos assim. Eu tenho crianças doentes, nós temos problemas com mercúrio, mas nós vamos falar disso, mas, sobretudo, nós vamos mostrar a nossa força e a nossa potência. E aí, que histórias contar quando a gente entra nisso? O Davi também me falou, cinema é como um sonho, não é, Luiz? É como se nós todos, coletivamente, tivéssemos um sonho juntos. Olha que lindo que o Davi me coloca. Então, se nós vamos fazer o roteiro, vamos passar duas semanas juntos, sonhando juntos e vamos falar dos nossos sonhos. E é isso que nós fizemos. E eles sonham muito, como todos nós, só que, para eles, o sonho é real. eles acham que o que acontece no universo do sonho é dado como um fato real. Eles não separam isso. Então, as coisas mágicas do universo do sonho eles leem como acontecimentos reais. Da mesma maneira, os seres mitológicos não viraram folclore para eles. Os seres encantados da floresta estão no dia a dia. Explica o sucesso de uma caça, explica o fracasso de uma caça, explica o desaparecimento de um caçador, explica a morte de alguém, explica uma doença que chegou, é esses seres mágicos que estão na floresta, que estão em contato com eles e que os xamãs fazem a ponte. Para eles, isso é dia a dia. Então, eu falei, se o meu documentário é com os Yanomami, não só sobre eles, se o co-roteirista do filme é um xamã Yanomami, nós temos que filmar isto, mostrar de dentro para fora que esse universo mágico está no dia a dia. Então, nós começamos a filmar sonhos e mitos que eles escolheram da mesma maneira que a gente filmava o documentário do dia a dia deles, caçando, plantando, lidando com a questão da comida, da mesma maneira, sonhos e mitos foram filmados. E, para fazer isso, a gente construiu essas narrativas e eles atuaram como atores e atrizes, representando os próprios sonhos que eles tinham, dando vida para isso e dando vida aos mitos, às histórias fantásticas de criação do mundo Yanomami pelos deuses Omama e Oasi. Eles mesmos interpretaram isso e nós construímos a maneira de interpretar, a direção de arte, os figurinos juntos e eu os ouvia. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer Omama e Oasi, que são os dois irmãos gêmeos que na mitologia, na religião Yanomami criaram o mundo, eles escolheram dois indígenas que são irmãos, de fato, para interpretar Omama e Oasi. E quando eles vieram filmar, eles vieram de short, porque eles usam arco e flecha, mas eles usam short. E eu falei, gente, a gente não pode fazer nu como os velhos que amarram o pênis pelo prepúcio de uma cordinha específica e fazer dessa maneira? Eles falaram, não, porque nós jovens não fazemos mais isso. Daí eu falei, ah, mas a gente vai filmar uma história ancestral de Omama e Oasi. Omama e Oasi não usava short. Ele me falou, quem disse? Quem disse que o tempo ancestral não é o que está acontecendo hoje? Eu vejo que o cinema tem dois caminhos predominantes. Tem um cinema que é um produto capitalista, de entretenimento, que tem a sua importância. Ele vem para divertir a gente que está cansado de trabalho, de trabalho, e aí ele é um mergulho buscando apenas uma experiência rápida, superficial, em que você tem uma catarse de esquecer seus problemas, de ter uma vivência, de dar risada, e se divertir e encher os cofres de grana de quem produziu aquele filme, que quer o seu dinheiro. E beleza, isso existe. E tem um outro cinema, esse que eu milito e faço, que é um cinema trincheira. É um lugar de resistência, é um lugar de construção de narrativas e antinarrativas hegemônicas. porque a dominação do capital se organiza através de uma construção de narrativas muito potentes, a construção da hegemonia judaico-cristã no nosso país, com toda a violência com que ela se impôs, com que o cristianismo chegou aqui, destruindo as culturas indígenas, destruindo as culturas africanas e impondo uma única verdade e com muitas negações da pluralidade, das formas diversas, de diversidades sexuais, de diversidades étnicas e tal. Esse modelo está firmado em narrativas muito potentes. O cinema pode construir narrativas de resistência. Ele tem esse poder, porque ele toca no nosso coração, ele alimenta a mente e o coração. Então, eu tenho trabalhado e tem muita gente fazendo cinema no Brasil e no mundo, construindo outras narrativas, outros lugares de fala, criando outros lugares de fala. Então, por exemplo, esse desenho animado que eu fiz, Uma História de Amor e Fúria, que passou em muitos assentamentos do MST, ele é um filme que tenta contar a história do Brasil do ponto de vista dos vencidos que estão na luta. É uma outra narrativa, dos negros, dos quilombos, o protagonista é um herói, é um tupinambá do século XVI que não morre e atravessa a nossa história e é ele que conta. Então, a gente constrói uma narrativa recontando a história do Brasil com um outro ponto de vista, que olha para o Duque de Caxias, que é a pessoa que mais tem estátuas nesse país, é o campeão de estátuas do país, com um outro ponto de vista, mostrando o que ele fez, contra quem ele lutou, e que ele massacrou rebeliões de brasileiros, ele matou muitos brasileiros, a favor, lutando para defender um projeto escravista aristocrático rural. Então, o cinema pode trazer essas narrativas. Desde o Bicho de Sete Cabeças, que é um filme que eu não dirigi, mas fiz o roteiro, foi um filme que ajudou a luta antimanicomial e acabou fazendo com que mudasse a lei, que os hospitais psiquiátricos fossem obrigados a abrir e se transformarem em hospitais dias. O filme acabou ajudando a luta para humanizar o tratamento de quem tem sofrimento mental. O próprio História de Amor e Fúria é um filme muito importante, muito utilizado em escolas para mostrar uma história do Brasil que não é aquela história do Brasil a mesma que é contada pela elite agrário-financeira brasileira, que tem uma história baseada em heróis brancos como a Princesa Isabel e que omite todo o protagonismo do povo brasileiro negro, afrodescendente, do povo brasileiro de raiz indígena. a história fica sendo contada pelo viés de quem controla o país hoje de uma maneira desigual. Então, o cinema pode construir esse caminho e os filmes que eu tenho feito têm emprestado voz para essas narrativas. Esse cinema autoral vem sendo atacado pelo governo Bolsonaro, que é um governo de extrema-direita com um viés totalitário. Ele está o tempo todo tentando dar um golpe, destruir a democracia. Ele se associa com um discurso de um monopólio religioso evangélico extremamente violento, agressivo, que não respeita o outro, a religião do outro, a voz do outro. Ele está ligado a um fundamentalismo religioso que está tomando conta da política extremamente nocivo. E esse projeto evangélico totalitarista em que não há democracia, fascista mesmo, esse projeto detesta a cultura. Eles têm medo da cultura, porque a verdadeira cultura não caga regras, ela não diz o que é, mas ela faz pensar, ela aponta o dedo para as desigualdades, ela toca nas feridas. E esse projeto que eles vendem tenta esconder que temos feridas, que temos desigualdade, é um projeto inimigo da cultura. Então, desde que o governo Bolsonaro assumiu que o cinema autoral, esse cinema de trincheira, esse cinema que procura dar vozes polifônicas a quem geralmente não tem acesso à cultura, esse cinema está sendo perseguido. E eles estão criando vários dispositivos, nós tínhamos, foi criado desde o governo Fernando Henrique, fortalecido pelos governos Lula e Dilma, uma agência nacional de cinema que cuidava não de tirar dinheiro dos cofres públicos de dirigir para os filmes, mas cuidava de taxar a própria atividade entre os quais as empresas de telefonia que ganham muito dinheiro com isso e drenar recursos para que jovens possam fazer seus filmes, para que o cinema autoral possa existir e até para que o cinema comercial brasileiro de entretenimento tivesse potência para brigar com o produto estrangeiro. Isso estava sendo conseguido. O cinema brasileiro se tornou uma indústria muito potente, uma indústria maior que a indústria do turismo, por exemplo. O PIB do audiovisual brasileiro estava batendo 20 bilhões de reais por ano, contando todas as esferas do audiovisual e um cinema autoral de muita força. Os filmes brasileiros estavam bombando nos festivais. Desde 2019 que a gente vê a Agência Nacional de Cinema paralisada e agindo de modo persecutório, tentando impedir que a gente produza. O cinema é mais forte que isso, como a resistência de nós brasileiros. Estamos vivendo todos um momento difícil, mas eu não tenho dúvida que a gente vai superar. Você acabou de acompanhar a entrevista com o diretor de cinema Luiz Bolognese. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato ou todas as sextas às 8 horas da noite na TVT. Nos vemos na semana que vem. E aí E aí E aí